Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook. Você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia, o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará. Você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça. Nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta tão grande oportunidade de estar aqui, tributar ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas e tudo está debaixo da sua mão. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Reuel, presidente do Gideon, sua esposa. Louvar a Deus pela vida do vice-presidente, pastor Wesley, sua esposa. Pela vida do pastor Henrique, reame. Deus abençoe muitíssimo sua vida, sua casa. Deus abençoe a toda a diretoria dos Gideões. Que tem feito esse trabalho ímpar na história do nosso país. Deus abençoe a todos. Mandar a minha saudação também ao pastor Bruno Hassan. Daqui a pouco mais vai estar aí. Tem sido um canal de Deus para abençoar a nossa vida. Eu me faço acompanhado da minha esposa, irmã Aline. E é a Alice, que está com seis meses, mas já está no seu primeiro Gideões. E já é uma mini Gideonita, já fazendo parte dessa história. Deus venha abençoar. Quero saudar o pastor Leandro, vice-presidente. Está lá. Deus abençoe o pastor Leandro. Levante a mão. Evangelista Isaac, coordenador do Congresso Fronteira para Cristo. O maior congresso de tenda do Rio Grande do Sul. Deus venha abençoar muitíssimo, como toda a comitiva que acompanha. Em nome de Jesus Cristo. Mandar a minha saudação ao meu pastor presidente, pastor Ademiro Rodrigues da Silva. Que também está acompanhando. E a toda a igreja em Uruguaiana, lá na fronteira do Rio Grande do Sul. Que está ligado para receber a bênção dessa noite. Quantos querem ouvir mais da palavra de Deus? Dão glória a Deus daquele de crente pentecostal. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. E leremos o versículo de número 7. Gênesis, capítulo 22. E versículo de número 7. Aqueles que acharam, podem dizer amém? Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse. Pai, e Abraão respondeu. Eis-me aqui, filho. E ele disse. Eis aqui o fogo e a lenha. Porém, o cordeiro, onde está? Você pode repetir comigo ao final deste versículo. Porém, o cordeiro está onde? Tome seu assento em nome de Jesus. Glorificando a Deus. Porque ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler. Inserido no capítulo 22 do livro do Gênesis. Apresenta uma das mais belas narrativas do Antigo Testamento. Historicamente, é um episódio impressionante e significativo na vida de Abraão. Biblicamente, para muitos, este capítulo descreve a maior provação na qual o mortal fora submetido por Deus. A grande prova do patriarca Abraão. A narrativa desta tão grande provação inicia-se com a seguinte declaração no capítulo 22. Depois destas coisas. Ou seja, depois de Abraão sair de Ur, passar por Arã, ter o seu nome trocado, conceber a Ismael, também gerar Isaac, passar pelo deserto e se despedir de Ismael. Depois de tudo isso, diz a Bíblia, que Deus provou a Abraão. Provou no original é Nacã. Nacã significa que Deus pôs a prova. A fé, Deus pôs a prova. A fidelidade de Abraão. O que está acontecendo aqui, não é tentação o que está acontecendo aqui. É provação. Uma vez que o apóstolo Tiago, no capítulo 1 e versículo 14, diz que Deus a ninguém tenta. E Deus por ninguém é tentado. Pois tentações são frutos dos nossos desejos internos. Provações são resultado dos propósitos divinos. Tentação vem do inimigo para estimular o que há de pior em nós. Provação vem de Deus para extrair o melhor de nós. É por isso que na provação nós oferecemos o melhor louvor. É por isso que na provação nós oferecemos o melhor culto. É por isso que na provação nós entregamos a Deus a adoração mais sincera. É por isso que na provação nós ofertamos a Deus de maneira mais deliberada. O problema é que muitos de nós, em meio às provações da vida, muitos de nós perguntamos porquê, ao invés de perguntar para quê. E quem pergunta porquê em meio à provação, é porque olha na horizontal e quer sair da prova. Mas quem pergunta para quê, é porque olha na vertical e quer aprender a glorificar a Deus em meio à prova. Quem pergunta porquê, não aceita a provação de Deus. Mas quem pergunta para quê, é porque entende que Deus tem propósito em toda a provação estabelecida na nossa vida. Agora o patriarca Abraão, que já anda com Deus há mais de 40 anos. A Bíblia vai dizer que Deus vai provar a Abraão. Aqui eu aprendo com a palavra de Deus, que na caminhada da fé, na caminhada com Deus, andando com o Senhor. Na caminhada da fé cristã, não existe aposentadoria, não existe jubilação, não existe aposentado, reformado ou reservista. Na caminhada com Deus, todos estão na ativa. Na caminhada com Deus, todos estão sujeitos às provações de Deus. Na caminhada com Deus, todos estão sujeitos ao trabalhar de Deus. Talvez nesses gideões você diga, depois de tanta coisa que passei, depois de tanta coisa que já fiz, depois de tanta coisa que já vivi, depois de tanta coisa que já aprendi, estou no final e não tenho mais o que fazer. Todavia Deus está dizendo por intermédio da sua palavra, eu tenho novas batalhas para você lutar. Eu tenho novas guerras para você pelejar. Eu tenho novas lições para você aprender. Pois se deixamos de aprender, deixamos de crescer. E se deixamos de crescer, deixamos de viver. No tempo de escola, você aprendia as lições e então fazia a prova. Com Deus é o contrário. Você passa pela prova para aprender as lições. Com Deus é diferente. Você passa pela prova e a prova não te mata. A prova não te destrói. A prova te faz crescer. A prova te fortalece. A prova te renova. Abraão compreendia isto. E é por isso que quando Deus fala Abraão. Abraão responde a Deus dizendo. Eis-me aqui Senhor. Abraão não sabia o que Deus iria pedir. Abraão não sabia o que Deus iria dizer. Abraão não sabia qual seria a ordem de Deus. Mas mesmo assim, sem saber o que Deus pediria. Sem saber a direção que Deus lhe daria. Abraão vai responder. Eis-me aqui Senhor. Em outras palavras ele estava dizendo. Eu não sei o que o Senhor quer. Eu não sei a direção que o Senhor vai dar. Mas seja o que for. Eis-me aqui Senhor. Preparado para obedecer o teu querer. Então Deus vai responder a Abraão. Dizendo. Abraão ofereça-me o teu filho. O teu único filho. Quando Deus pede a Abraão Isaac. Em primeiro lugar. Deus está pedindo para Abraão. O seu melhor. Deus está pedindo para Abraão. Aquilo que de mais valioso. Aquilo que de mais precioso Abraão tinha na vida. O que mais precioso Abraão tinha na vida. Não era a fazenda. O que de mais precioso Abraão tinha na vida. Não era a riqueza. O que de mais precioso Abraão tinha na vida. Não era os bois. o que de mais precioso o patriarca Abraão tinha, era Isaac, quando Deus pede Isaac, Deus está pedindo a Abraão o seu melhor, Deus para nós sempre tem o melhor, Deus para os seus filhos sempre tem o melhor, na área espiritual Deus tem o melhor, na área sentimental Deus tem o melhor, na área espiritual Deus tem o melhor, na área ministerial Deus tem o melhor, na área financeira Deus tem o melhor, em contrapartida Deus também sempre quer de nós o melhor, Deus não quer o resto, Deus não quer a sobra, Deus não quer o pior, Deus só quer o melhor, o louvor que Deus aceita é o melhor, a adoração que Deus espera é a melhor, o culto que Deus espera é o melhor, o sacrifício que Deus aceita é o melhor, esta tarde início de noite, Deus não está esperando nada menos do que o melhor, e eu quero lhe dizer uma coisa neste culto, não dê nada menos do que o melhor, porque com Deus é assim, na medida que você dá, é a medida que você recebe, se você der o pior, espere o pior, mas se você der o melhor, não espere nada menos do que o melhor, de Deus na sua vida, quem vai dar, levante a mão, eu estou aquecendo aqui, e eu vim aqui para dizer, quem trouxe o melhor, não vai levar nada menos do que o melhor, para a casa destes gireões, quem trouxe o melhor, não vai levar nada menos do que o melhor de Deus, quem trouxe o melhor, não vai levar nada menos do que o melhor, Oh Espírito de Deus, quando Deus pede para Abraão, para dar o melhor, em primeiro lugar, Deus está dizendo, Abraão, me dê o seu melhor, em segundo lugar, quando Deus pede para Abraão, Isaac, Deus está pedindo, para Abraão, para Abraão, renunciar, o seu futuro, quando Deus pede para Abraão, entregar Isaac, Deus está pedindo para Abraão, renunciar, o seu futuro, pois todo o futuro de Abraão, havia sido construído, em torno de Isaac, todo o futuro de Abraão, dependia de Isaac, quando Deus diz, me dá Isaac, Deus está dizendo, Abraão, renuncia o teu futuro, Abraão, renuncia o teu futuro, Abraão no capítulo 12, quando deixou sua casa, ele havia renunciado o seu passado, Abraão no capítulo 14, quando ele recusou as riquezas do presente, ele havia renunciado, um presente de riqueza, um presente de abastança, um presente de prosperidade em Sodoma, mas agora no capítulo 22, é como que se Deus estivesse dizendo, Abraão, você já renunciou o passado, você já foi homem de fé, para renunciar o presente, mas agora, eu quero ver você renunciar, é o seu futuro, não é fácil renunciar o futuro, não é fácil renunciar o nosso sonhos, não é fácil renunciar o nosso projetos, não é fácil renunciar o nosso futuro, em nome da fé, o futuro de Abraão, dependia de Isaac, todas as promessas estavam ligadas a Isaac, mas agora Deus diz, eu quero que você, me oferte o seu Isaac, e eu digo para você, como entender um Deus, que tinha dado Isaac, e agora está pedindo de volta, aqui no capítulo 22, Abraão vai ser confrontado, pelo paradoxo da fé e da razão, de um lado a razão está dizendo, não renuncie o seu melhor, de um lado a razão está dizendo, não sacrifique o seu futuro, mas do outro lado, a fé está dizendo, renuncie o seu melhor, coloque na mão de Deus o seu futuro, é fácil querer ser Abraão, o difícil é estar preparado, para renunciar a razão, em nome da fé, Abraão já havia passado por isto, no capítulo 12, quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, e da tua parentela, que eu vou engrandecer o teu nome, essa ordem confrontava-se, razão e fé, porque a razão dizia, para crescer tem que estar no grande centro, para crescer tem que estar na grande cidade, para crescer tem que estar nos grandes lugares, para crescer tem que estar na Mesopotâmia, para crescer tem que estar perto da torre, do outro lado vem a fé e diz, com Deus é diferente, com Deus para crescer tem que ser no deserto, com Deus para florescer tem que ser no deserto, com Deus para aparecer tem que ser no deserto, com Deus para aparecer tem que passar pelo deserto, se esta noite, tu estás passando pelo deserto, eu venho como profeta de Deus para te dizer, isso não é para te matar, isso é para te fazer crescer, isso é para te fazer crescer, porque crente, ele cresce é no deserto, ele floresce é no deserto, ele produz é no deserto, no capítulo 13, mais uma vez Abraão, ele vai subir com Ló, no alto da campina, e quando Abraão e Ló chegam no alto da campina, ele tem duas visões, uma visão é de uma terra infrutífera, do outro lado uma terra frutífera, de um lado uma terra pedregosa, do outro uma terra de alta produção, nessa hora a razão se apresenta, e diz Abraão, tu tem o direito de escolha, o código de Amurabi está do teu lado, existia uma lei, chamada geriocracia, a lei do mais velho, o mais velho tem poder de escolha, a razão diz Abraão, escolhe a melhor terra para ti, e dá o pior para Ló, escolhe o melhor para você, e deixa o pior para Ló, nessa hora a fé se contrapõe e diz, Abraão, tu tem algo maior do que a razão humana, tu tem promessa divina, e quem tem promessa divina, não depende da razão do homem, então Abraão abre mão da razão, olha para Ló e diz, pode escolher, ele estava dizendo, a promessa divina me vale mais, a promessa de Deus me vale mais, a promessa do alto me vale mais, a fé em Deus me vale mais, o que eu não posso ver vale mais do que eu vejo, o que eu não posso tocar, vale mais do que eu toco, o que eu não posso, quando Abraão diz Ló, escolhe, ele está dizendo mais ou menos assim, pode escolher, porque se tu for para a esquerda, eu vou para a direita e vou ser abençoado, mas se tu escolher para a direita, não tem problema, eu vou para a esquerda, e da mesma maneira, eu vou ser abençoado, porquê? porque a promessa não depende do lugar, a promessa está em mim, aonde eu chego a promessa chega, aonde eu vou a promessa vai, mas agora, oh Jesus está aqui, mas agora no capítulo 22, novamente Abraão vai ser confrontado, pela fé e pela razão, e aqui no capítulo 22, vai haver o maior confronto, na vida de Abraão, o confronto entre a fé e a razão, então no auge da sua história, enfrentando a prova mais difícil da sua vida, com o coração partido, mais uma vez, Abraão recusa a razão, e escolhe o caminho da fé, recusa o caminho da lógica humana, e escolhe o caminho da promessa divina, Abraão escolhe o caminho da fé, e diz a Bíblia que levantou-se cedo da manhã, Abraão e foi para o monte chamado Moriá, levantou-se cedo, com o coração partido, e foi para o Moriá, levantou-se cedo, com a alma angustiada, e foi para o Moriá, levantou-se cedo, com aquele nó na garganta, mas foi adorar a Deus no Moriá, quantas vezes nós, vivemos o que viveu Abraão, estamos tristes, com o coração despedaçado, o mundo desabando, mas nós não podemos desistir, nós não podemos recuar, nós só podemos avançar, porque quando olhamos para a Bíblia, Deus está dizendo, eu não tenho prazer no que retrocede, eu só tenho prazer no que avança, então mesmo com o coração ferido, a gente junta os cacos, tira a força da fraqueza, tira a força onde não tem, e mesmo se arrastando, vai para o Moriá, talvez esta noite, seja essa noite na sua vida, a noite em que você está aos cacos, a noite que você nem sabe como chegou aqui, a noite que você nem sabe como está nos gideões, mas o Espírito de Deus está dizendo, quem tira a força da fraqueza, a graça desce do alto, quem levanta e vai para o Moriá, a graça vem de cima, Abraão vai ir para o Moriá, e Abraão vai fazer todo esse trajeto, redobre a sua atenção agora, Abraão vai fazer todo o trajeto, de casa até o Moriá, no mais absoluto silêncio, Abraão não fala nada, Abraão não diz nada, Abraão ele vai no absoluto silêncio, esse silêncio de Abraão, de casa até o Moriá, não é o silêncio da murmuração, não é o silêncio da reclamação, não é o silêncio de quem não está aceitando aprovação, esse silêncio de Abraão, é o silêncio da submissão, é o silêncio de quem acredita, que Deus está no controle, é o silêncio de quem acredita, que Deus trabalha no silêncio, tem provas na nossa vida, que não adianta desabafar, não adianta falar mal, não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta ir para a rede social, não adianta ir para o Facebook, tem prova na nossa vida, que Deus espera o silêncio, porquê? porque no silêncio Deus trabalha, no silêncio Deus opera, no silêncio Deus age, no silêncio Deus reage, no silêncio Deus trabalha por você, Abraão vai fazer todo o trajeto, no mais absoluto silêncio, e agora redobre a sua atenção, quando Abraão chega no pé do monte, a Bíblia diz que Abraão vai deixar no pé do monte, o seu servo, porquê que Abraão deixa o servo pregador? porquê o servo não tem a intimidade que Abraão tem, e quem não tem a intimidade que você tem, não deixa você fazer, o que você precisa fazer, tem que adorar, mas não adora, porquê anda congelado, tem que crer, mas não crê, porquê anda com incrédulo, tem que acreditar, mas não acredita, porquê anda com quem não tem fé, a segunda coisa que ele deixa no pé do monte, além de deixar o servo, ele deixa o jumento, porquê que ele deixa o jumento? porquê jumento fala de impureza, e Abraão vai adorar a Deus, tem alguém enganado pensando, não tem problema levar o jumento, depois a gente sacrifica, não tem problema carregar jumento, depois a gente adora, não tem problema pecar, depois a gente serve a Deus, não tem problema adulterar, depois a gente adora lá no pavilhão, tem problema sim, se vai sacrificar tem que ser santo, se vai cultuar tem que ser em espírito, se vai adorar tem que ser em verdade, agora Abraão chega, Abraão olha para o servo, e Abraão diz assim ó, versículo 5, subirei, eu e o moço, e havendo adorado, desceremos, eu e o moço, aí eu pergunto para você, o moço não ia ser sacrificado? o moço não ia ser imolado? como que ele está dizendo? que vai descer, ele e o moço? oh glória aqui, a fé transcede a racionalidade aqui, a fé transpassa a lógica humana a fé de Abraão vai brilhar mais que o sol em todo o seu esplendor pois como disse Paulo aos romanos, Abraão aqui, ele consegue crer contra a própria esperança e no clímax da sua aprovação, com o coração partido, com a alma ferida, ele consegue suportar o insuportável esperar o impossível, e crer que a promessa é maior que a aprovação pois para toda aprovação, Deus reserva uma provisão e estabelece um propósito a provisão vem para preservar, e o propósito vem para promover não entendi Joab é preciso uma cova para Deus honrar Daniel é preciso um gigante para Deus levantar Davi é preciso um Acabe para Deus justificar Elias é preciso uma fornalha para Deus promover Sadraque, Mesaque e Bedinego é preciso um Faraó para Deus levantar Moisés olha pra cá é por isso que Deus não te livra da Deus te livra na Deus não te livra da fornalha Deus te livra na fornalha Deus não te livra da cova Deus te livra na cova quem tem ouvidos para ouvir que ouça Deus não te livra do vento Deus te livra do vento Deus não te livra da tempestade Deus te livra da cova porque antes de mudar a situação Ele quer usar a situação para mudar você para mudar você para mudar você porque a aprovação não muda porque não vai mudar o dia que Ele conseguir mudar você e colocar no jeito dEle Escute isso Provações terrenas Revelam propósitos divinos E promessas eternas Por isso Que olhamos Davi Triste na caverna José angustiado na prisão Moisés aflito na frente do mar Ou Jesus suando sangue no Getsemane A resposta é sempre a mesma Em meio às provações A fé não busca explicação A fé descansa na promessa Por quê? Porque quanto maior O fogo da provação Mais intenso será O brilho da promessa de Deus Na sua vida Os mais belos hinos Foram escritos por quem Passava no meio da provação As mais belas mensagens Foram pregados por quem Conhecia E vivia a provação O ato mais nobre da história Foi consumado por Cristo No dia Da provação Por quê? A promessa Sempre Será maior Que a provação Quer ver? José Teve preso Mas não ficou preso Porque a promessa É maior Que a provação José Esteve na cisterna Mas não ficou Na cisterna Porque a promessa É maior Que a provação José Esteve Para morrer Mas não morreu Porque a promessa É maior Que a provação E para a gente Encerrar a conversa Jesus esteve Na cruz Mas não ficou Na cruz Porque a promessa É maior Que a provação Eu não sei Como é que está A provação Mas deixa eu ser profeta Quem levanta a mão Para receber A provação É passageira A promessa É permanente A provação Passa A promessa Fica Olhe para cá Olhe para cá Essa provação Essa provação Pode estar Tardendo Mas vai passar Vai passar Vai passar Olhe para cá Olha para cá Estava no ginásio Estava no ginásio Pastor Luiz Antônio De saudosa memória Pregava a mensagem O vaso Que Deus usa Eu estava lá atrás E Deus foi lá Onde eu estava E disse para mim Um dia Tu vai pregar Nesse congresso Só que aos 12 anos Eu estava na frente De um revólver E o revólver Foi descarregado Na minha direção Mas eu sobrevivi Porque a promessa É maior Que a provação Aos 16 anos Está ali minha mãe Eu desci a Santa Casa De Uruguaiana Colando o direito Todo paralisado Pastor Moisés Não balançava Braço Perna E o doutor Me atendeu Chamou minha mãe Para um canto E disse Quantos filhos A senhora tem Ela disse Eu só tenho um E é fruto de promessa Ele disse Então se prepare Porque se ele não Vira óbito hoje Ele vai ficar Vegetando Em cima de uma cama O que ele não sabia É que Deus ainda Usa profeta No outro dia Minha família Estava toda no quarto O profeta entrou Colocou a mão Na minha cabeça E disse Deus colocou ele aqui E Deus vai tirar ele daqui Porque tem uma promessa Para cumprir na vida dele Aos 22 anos Numa das primeiras viagens Que eu fiz Daqui minha esposa Nós estávamos no Borro do Boi Perto de Florianópolis E o carro rodou Pastor de Vonsir E quebrou quase tudo Mas eu e ela Saímos sem nenhum arranhão Porque a promessa É maior Que a aprovação Por muitos anos Eu ouvi muita gente Dizendo Morando onde você mora Decentralizado Longe do centro Do país Você nunca vai pregar Nos grandes congressos Mas para a glória De Deus Hoje eu subo No maior congresso De missões do mundo Enche o mal O pulmão de ar Para dizer para você E para você E para você E para você Na arquibancada E para você No búlpito Que a promessa É maior Que a aprovação Quem crê Quem crê Até morrer Por a camassura E me cantar Na marraia Eu vou proclamar Livarei Olhe pra cá Estou sentindo uma autoridade terrível Abraão Está na maior prova da vida Mas ele vai transformar O cenário de provação Em altar De adoração Só uns pegaram Ele vai transformar O cenário de provação Em altar De adoração Por quê? Porque na prova Você decide Ser murmurador Ou adorador Você decide Questionar com Deus Ou adorar a Deus Abraão Resolveu Levantar um altar E adorar Jó com um caco De telha Preferiu dizer Que ele é bendito Paul e Silas Na prisão Preferiram cantar louvores Jesus No dia de semana Preferiu cantar O hino E você? Olha pra teu irmão E diz E você? Questiona Questiona Ou adora Murmura Ou adora Reclama Ou adora A expectativa do diabo É a sua murmuração Mas a expectativa de Deus É a sua adoração 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 E lembra do passado Vou encerrar Subiram juntos Abraão e Isaac Um levando lenha E o outro levando fogo Um levando fogo E o outro levando lenha Culto se faz assim Um leva fogo E o outro leva lenha Um dá glória daqui Outro dá glória de lá Outro dá glória lá embaixo Outro dá glória aqui na direita Um aqui já puxa Aleluia Culto Pega na mão Pega na mão do seu irmão E levanta Pega na mão do seu irmão E levanta É recamasúria Oracamandaraché Urimicovasteia É calabarassai Pega na mão do seu irmão Pergunta para ele Trouxe fogo Ou trouxe lenha Trouxe glória Ou trouxe aleluia Deixa eu ver 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 Fogo 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 Levanta a mão dele Para cima E se trouxe glória Abre a boca E dá glória Acalaraché Eu estou todo arrepiado aqui Pastor de Vonsi Se tu trouxe aleluia Agora é Camadarassé A promessa é maior que aprovação A promessa é maior que aprovação A aprovação durou um tempo Mas a promessa a vida toda A promessa a vida toda A promessa É fácil entender você murmurando O difícil é entender você adorando Satanás entende você reclamando Mas fica confuso Quando no meio de muita prova Você adora 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 Eu preciso entregar isso aqui Não vou passar Eu tenho que entregar isso aqui Vem 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 Olha pra cá Vem Olha pra cá Pai Onde está o cordeiro? Pai Onde está o cordeiro? Abraão olha e diz Filho Deus proverá Eu venho como profeta de Deus pra te dizer Na tua vida Deus proverá Na tua casa Deus proverá Na tua família Deus proverá No teu ministério Deus proverá Na tua chamada Deus proverá Aonde você pisar Deus proverá Aonde você chegar Deus proverá Quando Deus vai prover? Quando Deus vai prover na hora certa Nem antes nem depois na hora certa Mas eu não aguento mais Aguenta Quando você não aguenta mais o cordeiro chega Aonde Deus vai prover no lugar do sacrifício Aonde hoje tu chora Deus vai prover o sorriso Aonde hoje tu amargou derrota Deus vai prover vitória Aonde hoje tu proveu na sua vida Sofreu vergonha Deus vai prover a honra Agora olha só De que maneira Deus vai prover? De duas maneiras Primeira Segura Natural Isso é benção de Deus pra você Primeira provisão de Deus Natural E vi um cordeiro atado pelo chifre Você vai ver O que não via antes Você vai entender O que não entendia antes Isaac teve que subir lá em cima Pra entender que tem vezes Que Deus quer mais que a nossa oferta Deus quer que a gente se oferte no altar Abraão teve que subir lá em cima Pra entender que na verdade Deus não queria Isaac Deus queria prioridade na vida dele Você vai entender o que não entendia antes Você vai compreender o que não compreendia antes Mas a segunda pra encerrar Segunda provisão de Deus Sobrenatural Escute isso O Isaac que pelo sobrenatural Foi gerado Pelo sobrenatural Vai ser preservado Lá em cima do monte Deus vai trocar A previsão humana Pela provisão divina E quem ficou no pé do monte Prevendo Abraão Descer frustrado Vai ver Abraão Descer feliz Quem ficou na cidade Prevendo você voltar envergonhado Vai voltar você Voltar honrado Quem ficou na cidade Prevendo a tua derrota Vai ver Deus Prover a tua vitória Quem ficou na cidade Prevendo o desemprego Vai ver Deus Prover a porta aberta Quem recebe Quem recebe pra adorar Quem recebe pra adorar Abraça o teu irmão Aí diz pra ele Deus tem provisão Pra tua previsão hoje Deus tem provisão Pra tua previsão Se ele recebe Ele vai fazer barulho De glória Se ele recebe Ele vai fazer barulho De língua estranha Se ele é Caraba Charaba Faz barulho Faz barulho Faz barulho Faz barulho De Deus Essa noite Deus se trouxe aqui Pra dizer Provisão 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 Pai do Senhor Jesus Povo de Deus Eu aposto Luiz Henrique Quero fazer um convite Para que possamos Estar juntos Em grandes congressos Em grandes conferências De poder Que nós faremos aqui No nosso estado do Ceará Inauguramos há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais De avivamento do Brasil Uma catedral Para 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé Você pode imaginar Tremendo tudo A glória de Deus descendo E muitas famílias Sendo impactadas Então pastor Você Você que é ministro do evangelho Você meu irmão Me assiste nesse momento Eu faço o convite Para que você venha Conhecer de perto O nosso trabalho Um trabalho Que envolve a ação social Onde muitas pessoas Têm sido recuperadas Do tráfico Da bandidagem Da droga Do alcoolismo Muitas famílias Têm sido restauradas Pelo poder de Deus Então venha Venha estar conosco Venha participar Dos nossos congressos Das nossas conferências Venha estar conosco E conhecer mais de perto O nosso trabalho Eu fui liberto Do vício da cocaína Eu fui curado De transtorno bipolar Depressão em alto grau Sim O Senhor Jesus Me tirou da lama Da sarjeta E fez de mim o ministro do evangelho Para que eu pudesse proclamar A verdade que liberta A unção O poder que desce do céu Que cura E que transforma as pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha Você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando imagens aí Que você vai se alegrar Com o que Deus está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz A estreja vem Vem A estreja vem A estreja vem A estreja vem A estreja vem A CIDADE NO BRASIL